Fizeiro de Favela E na semana a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado sono tocando topado Só tomando um ai vem fingir na mão É final de semana a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado sono tocando topado E só tomando uma com vapes e na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Eu já estou louca de ti Oi, tudo louca pra sentar pra mim Oi, senta pra mim Oi, senta pra mim Oi, senta pra mim Bem, gostam de mim Anderson Cantor e o Vitor Meira pra vocês É final de semana a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado sono tocando topado E só tomando uma com vapes e na mão Final de semana a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado sono tocando topado E só tomando uma com vapes e na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E já estão louca de gi Oi, tudo doida Pra sentar pra mim Senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Vem, gostam de mim Vem, gostam de mim